. Ora, boas, pessoal! Pegaso para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegaso VapeFly. Ora, pessoal, hoje trago-vos aqui uma review do Desire Kit da Mad Dog, que é um kit mecânico com um RDTA, aqui com umas particularidades bastante interessantes. Ora, vamos passar para a bancada, vamos fazer o unboxing, vamos ver qual é o conteúdo deste kit, vamos fazer a construção da coil, que eu vos recomendo para este RDTA que vem no kit, e vamos falar aqui um pouco sobre o facto de ser um kit mecânico e híbrido. Por isso, assistam ao vídeo e fiquem por aí. Até já! Música Para pessoal, então temos aqui a caixinha do nosso Desire, da Mad Dog, e é um kit. Desire is Fashion, Mad Dog Kit, aqui temos uma patinha provavelmente do Mad Dog, aqui temos as indicações do fabricante, ok, e da parte de trás temos o conteúdo da caixa, e temos também o Scratching Code para verificação de autenticidade. Ok, relativamente à nossa caixinha, ela tem no interior os nossos artigos, que eu já vos vou mostrar, e tem um manual em inglês, e em chinês. Relativamente ao conteúdo da caixa, temos o nosso kit, Ora, aqui está ele, vocês podem ver que é muito interessante, já vamos ver mais perto, ok. No interior da caixa temos ainda a parte de baixo do nosso atomizador, para podermos utilizar este nosso atomizador num outro mod, que queiramos. Ora, temos dois vidros de spares, para substituição, que é sempre um grande pró, para além de um vidro extra, dá-nos mais um vidro extra, ou seja, dois vidros extras, uma vez que os modos mecânicos, por vezes, também são propensos a quedas, isto é um ponto muito positivo. Ora, e temos também um conjunto de spares, ou seja, dois O-rings do nosso kit, e depois temos aqui mais dois O-rings, há de ser do interior do atomizador, este provavelmente é da Drip Tip, quase de certeza absoluta. Temos um conjunto de parafusos e uma chave Allen para os parafusos do nosso atomizador, do nosso RDTA. Ok, e dentro do kit é o que temos. Relativamente ao mod, vamos ver mais em promenor qual é a composição, ou seja, temos um atomizador que é híbrido, e híbrido quer exatamente dizer que ele encaixa diretamente no mod, sem recorrer a uma top cap. Ok, já vamos ver aqui a conexão do mod, a conexão híbrida, que nós chamamos híbrido. Ok, depois temos aqui Mad Dog Desire. Ok, temos aqui um promenor de design, que efetivamente é bastante interessante, porque faz com que nós consigamos colocar aqui o dedo, e para além disso tem um aspecto espetacular. Ok, e temos a Bottom Cap com o botão. Ok, nós desenroscamos, e é aqui que vamos acionar o nosso mod. Ok, relativamente ao atomizador, ele tem na parte de cima uma Drip Tip de Ultem, provavelmente é uma Drip Tip 580, tipo Goon, ok, que não tem O-rings, uma vez que é colocada o O-ring de vedação, é embutido na própria Top Cap do atomizador. Relativamente ao atomizador, ele aqui já está fora do mod, ok, e temos duas entradas de aro laterais, ora, uma de cada lado, obviamente. Ok, na parte de baixo temos o vidro, que vai fazer conexão diretamente com o mod em formato híbrido, e aqui temos a conexão híbrida, e atenção que as conexões híbridas devem haver aqui algum cuidado, nomeadamente quando se estão a utilizar outros atomizadores, uma vez que é possível colocar outro atomizador aqui no nosso mod, que é na prática a proteção da bateria. As conexões híbridas fazem contacto diretamente à bateria, por isso é sempre necessário, se utilizarem outro atomizador neste mod, garantirem que a saliência do pino positivo do vosso atomizador é suficientemente saliente para encostar na bateria, sem fazer contacto com o negativo do atomizador. Para ainda relativamente ao nosso atomizador, nós tínhamos aqui uma pecinha dentro da caixa, que serve efetivamente para transformarmos, digamos assim, ou alterarmos este atomizador, este RDTA de híbrido, para um RDTA normal, para vocês poderem utilizar em qualquer outro modo. Agora vamos ver em pormenor aqui o nosso RDTA. Ora, temos a top cap, com duas entradas de ar, já falámos, e essas entradas de ar vão coincidir com a lateral da nossa coil, e temos aqui acesso ao deck. O deck funciona com quatro parafusos, que nos permitem colocar duas coils de cada lado, e temos aqui os parafusos, na prática funcionam com uma chavinha sextavada, e é ali que vamos prender a nossa coil, mas já vamos ver isso. Ora, aqui temos a entrada para carregamento de líquido, ou seja, é por aqui que nós vamos encher o nosso RDTA. Ora, aqui temos Mad Dog novamente, e não sei se vocês conseguem ver, mas ali na parte de cima aqui deste posto, deste deck, também diz Mad Dog, muito pequeno. Há aqui uma série de pormenores, provavelmente para defender a marca, não sei se isso adiantará alguma coisa. Ok, e aqui temos também uma pecinha que nos é fornecida em ULTAN, e que na prática nos vai permitir transformarmos o nosso RDTA de dual coil para single coil. E esta peça tem um pormenor muito interessante, muito bem pensado, que em vez de ser totalmente preenchida, ou de silicone, como nós estamos habituados, ela tem um espaço no meio, que permite que nós, apesar de alterarmos para single coil o nosso RDTA, vamos continuar com a mesma insuflação de ar que tínhamos anteriormente. Ou seja, reduz-nos o macoil, mas não nos reduz, não nos limita a insuflação de ar. O que para mim é bom, obviamente depois vamos experimentar e testar isso. Ok, e depois da parte de baixo temos o vidro e o tanque. Ora, a nível de conexão. Temos um pin 510, parece ser gold-plated, obviamente que não posso confirmar, e depois temos cá em baixo as inscrições Mad Dog, temos um número de série e design by desire. Já vimos o nosso RDTA, vamos ver o nosso módulo em pormenor. Ora, relativamente ao nosso módulo, temos aqui na parte de cima o conector híbrido, o tal conector que nos permite fazer uma conexão híbrido, onde nós podemos utilizar qualquer atomizador. Obviamente que este atomizador não precisa desta bottom cap, mas se vocês tiverem qualquer outro atomizador, é compatível com esta conexão, desde que, atenção pessoal à segurança, desde que o conector 510 seja suficientemente saliente para utilizar em modos híbridos, para utilizar em modos híbridos. Muitas vezes vocês ouvem os reviewers a falar, ah, este pino 510 não é suficientemente saliente, ou não é ajustável, por isso não deve ser utilizado em modos híbridos. Pronto, é disto que estamos a falar. Relativamente ao módulo, temos um módulo mecânico, híbrido, bastante normal, com uma série de pormenores de design que já falámos. Ora, temos aqui o botão e o botão diz Design by Desire Vape e tem um número de série. Ok? Depois temos ali o logotipo da Mad Dog. Relativamente ao botão, ele tranca apertando no sentido contrário, ora, e depois abrimos, ou seja, fazemos acionar o botão desapartando e ele fica pronto a funcionar. Ok? Vamos falar aqui de mais um ou outro pormenor que considerem importantes. Ora, este mod é feito em alumínio, assim como o atomizador, a top cap do atomizador, esta parte que vocês veem que deveria ser vermelha, é toda em alumínio e tem um anodizado muito, 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 muito ligeiro, mas muito, muito bem feito, muito agradável ao toque, como é que vos posso explicar. Acaba por ser aqui um anodizado muito, 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 com pontos muito justos, mas muito agradável ao toque, pois tem aqui estas gravações que é gravado no alumínio. Relativamente a roscas, epá, espetacular, estas roscas estão realmente muito, muito bem feitas, muito suaves, sem qualquer problema. Só temos rosca na parte de baixo, aqui na parte de cima temos o conector 510, e o conector 510 também me parece, também me parece ser bastante, bastante sólido. Eu provavelmente diria que este metal é bronze, ou seja, que este conector é em bronze, logo, pronto, apresenta, obviamente, aqui alguma resistência e relativamente boa conectividade, ok? De qualquer forma, não se esqueçam que a conectividade é direta e este conector faz apenas de negativo. Ora, relativamente ao interior, ora, vocês, vai ser muito difícil mostrar-vos, muito difícil mostrar-vos, mas aqui no interior, na parte de cima, onde é colocada a bateria, nós temos um isolador em borracha, ok? Pessoal, em modos mecânicos, híbridos, isto é muito importante, porque este isolador vai efetivamente garantir que a nós, que é esta parte de cima da bateria, fica sempre em contacto com um isolante que não está a fazer negativo no nosso modo. Por isso, é um pormenor pequeno de segurança, mas que é muito, muito, muito importante, ok? Já vamos falar da bateria, agora queria-vos falar aqui do botão. Ora, novamente aqui um pormenor muito, muito importante. Temos aqui este isolador, que na prática vai fazer o ajuste da bateria e como vocês veem, é também isolante, ou seja, é num material que não é metal e que vai fazer com que a nossa bateria fique perfeitamente isolada a nível de negativo e faça contacto apenas na zona que nós queremos. Ou seja, mais um pormenor de segurança que é muito importante, ok? Contudo, eu vejo aqui um ponto que acho negativo, pronto, acho que efetivamente é um ponto mais negativo, que é, eu gostaria de ver aqui um ou dois furos para caso de ventilação aqui no nosso modo e eu não vejo aqui furos para ventilação. Apesar de haver aqui alguns pormenores, eu penso que estes furos não têm seguimento e gostaria de ver aqui no próprio modo um ou dois furos, ou três furos, uma coisa singela, mas que permitisse que efetivamente no caso de haver alguma ventilação pudesse essa pressão sair pelos furos e não forçar aqui a parte de cima ou a parte de baixo do modo. Ok, ainda relativamente ao botão, que era o que nós estávamos a falar, eu vou desmontar o botão todo, vamos lá ver como é que isto vai correr, ele funciona com ímanes, ora aí está, temos aqui um ímane aqui em baixo, é muito forte e como vocês veem, quando eu o desmontei, ao contrário da maioria dos botões neste tipo de situações, ele não saltou, uma vez que ele tem aqui, acaba por ser aqui encaixado num relevo, tanto na parte de baixo como na parte de cima, o que faz com que não seja tão difícil de voltar a montar, ok, como vocês veem, não tive grande dificuldade em voltar a montar no sítio e o ímane tem bastante força, bastante força mesmo, ou seja, quer dizer, eu acho que tem a força necessária, não é demasiado perro e como vocês veem, não temos aqui nenhuma dificuldade, nem faz aqui nenhuma fricção adicional, ok, mas efetivamente, eu acho que é suficientemente forte para fazer aqui um bom contacto, ok, vamos ver o pino que faz o contacto negativo, ok, ele é, é este pino que nós temos aqui, ora, segundo a indicação da DISAE, esta bateria deverá ser colocada com a parte negativa para baixo, o que faz sentido, pronto, embora haja pessoal que prefira fazer ao contrário, acho que efetivamente faz sentido, e quero-vos falar aqui do pormenor deste pino, ele acaba por ter aqui um formato retangular e encaixa aqui neste espaço que está criado para ele, o que faz com que não saia do sítio nem rode, o que é muito importante, porque não vai desapertar, sem ser intencionalmente, como é óbvio, por isso não vai desapertar, não vai rodar, e vai criar aqui uma excelente conectividade, ok, depois temos aqui esta pecinha, que tem uma mola por baixo, que por acaso não é acessível, mas que efetivamente nota-se que tem aqui uma mola, ok, bom pessoal, relativamente ao botão, eu não tenho muito mais, não tenho muito mais a dizer, para mim está muito bem desenhado, posso-vos dizer que na minha opinião, obviamente, este botão está muito bem pensado, está espetacular, trava, que tem a segurança necessária, acho que vai fazer aqui um excelente contacto, e vai disparar muito, muito, muito bem, uma vez que é totalmente ajustável, muito bem pensado este botão, ainda relativamente ao nosso modo, nós temos um modo de 25mm, ou seja, isto para mim é muito importante, uma vez que grande parte dos atomizadores, hoje em dia, eu ia dizer os melhorzinhos, mas posso não estar a ser justo, mas vamos ficar por aqui, grande parte dos atomizadores, hoje em dia, tem 25mm, ok, e este modo permite utilizar atomizadores até 25mm, sem qualquer problema, inclusive ele tem um pouco mais, eu estou a medir 25.7, penso que o parquímetro esteja correto, 25.5, 25.7, ok, a nível de tamanho, desde a ponta, e atenção que o botão está ligeiramente aberto, até a drip tip, em modo híbrido, temos, ora, 13.41, ok, e o nosso atomizador, o nosso MedDog RDTA, tem 24mm, como vocês podem ver, relativamente ao atomizador, em modo híbrido, a ver se eu vos consigo medir aqui, ora, tem 40... ora, 43.2mm de altura, ok, e temos a drip tip, tipo, tipo chaf em ULTAM, ok, e infelizmente não temos aqui um adaptador para drip tipos 510, que eu também vou dar com ponto negativo, e que gostava de ver incluído. Ora, relativamente ao nosso Mod, vamos fechar aqui o botão, que é para termos o tamanho exato com o botão fechado, ora, temos 90mm, relativamente ao nosso Mod, temos 90mm de tamanho, ok, já falámos que é 25mm, ou seja, vocês podem utilizar outro atomizador de 25mm, neste Mod, desde que o PIN positivo, seja suficientemente saliente, para fazer contacto direto na bateria, ok, e vamos falar disso agora, colocação da bateria, ora, eu vou só colocar aqui, outro atomizador, para vocês perceberem aqui, o processo, e para verem como fica, temos aqui o OBS Engine, que é um atomizador que eu, particularmente, gosto, gosto bastante, como vocês veem, este dourado, fica também aqui espetacular, ok, ora, e vamos lá ver, a nível da colocação da bateria, como é que nós devemos fazer isto, ok pessoal, relativamente à colocação da bateria, ora, a bateria deve ser colocada, segundo as indicações que o fabricante dá, e nós temos ali negativo, por isso vamos colocar o positivo para cima, ok, e vocês vão ver, que ao colocar a bateria, ela, a parte de cima da bateria, vai encostar aqui na top cap, ou seja, vocês estão a vê-la ali a aparecer, pronto, ou seja, o nosso atomizador, o pin positivo do nosso atomizador, vai encostar diretamente, ali na bateria, ou seja, este pin positivo do nosso atomizador, tem que ser, suficientemente, suficientemente saliente, para encostar apenas o pin, e não encostar a rosca também na ponta da bateria, se isso acontecer, vai haver um curto-circuito à bateria, e atenção pessoal, isto é que é efetivamente perigoso nos mecânicos, especialmente nos mecânicos híbridos, com esta conexão híbrida, ok, aqui o meu OBS Engine funciona, funciona perfeitamente, ele tem aqui cerca de 1 ímetro, também não é muito, muito, muito saliente, atenção pessoal, mas é o suficiente, para efetivamente não encostar a rosca, e encostar só a parte de baixo, ou seja, eu coloquei a bateria, agora vou colocar o nosso atomizador, ok, e depois de colocar o nosso atomizador, vamos então aqui acionar o botão, e efetivamente está o nosso modo pronto a funcionar, ok pessoal, se vocês, por acaso, colocarem o vosso atomizador, e sentirem de imediato algum calor aqui na zona da bateria, na zona do mod, pessoal, tem que imediatamente retirar o atomizador, e colocar o vosso mod numa zona segura, que efetivamente não seja propensa a pegar fogo, por exemplo, ou seja, coloquem num azulejo, numa pedra da cozinha, num lavatório, porque efetivamente este curto-circuito à bateria, é o que pode causar problemas, e isso acontece mais uma vez, vou dizer novamente mais uma vez, isso acontece quando utilizam atomizadores, que este pin é, aqui não é suficientemente saliente, é justo, ou seja, está na mesma face, está na mesma face, que a rosca, ou seja, se a rosca e o pin tocarem ao mesmo tempo na parte de cima da bateria, estão a fazer um curto-circuito à bateria, ok? Pessoal, relativamente ao nosso mod, só tenho que falar ainda aqui da cor, ele está marcado como vermelho, efetivamente, apesar da cor ser muito bonita, isto não é vermelho, isto é um cor-de-rosa, com o adonizado, fica efetivamente muito, muito, muito bonito, é um mod muito bonito, mas é cor-de-rosa, infelizmente não é vermelho. Está disponível no site da EFANTOP, também em preto, por isso tem a possibilidade, se não gostarem destas cores, apesar disto ficar espetacular, digo-vos, é mesmo uma cor muito bonita, apesar de ser cor-de-rosa, pronto, não interessa, é uma cor muito bonita, se não gostarem desta cor, podem sempre optar pelo preto, já sabem que se optarem pelo vermelho, a cor que vão ter será esta. Ok pessoal, sobre o nosso mod, não tenho mais nada a dizer, temos aqui o conjunto Mad Dog RDTA, RDTA mais o Mad Dog MacMod, e vamos agora fazer aqui a construção da coil neste RDTA, para depois vermos obviamente como é que isto funciona. Ora pessoal, para fazermos a coil, vamos ter que colocar o nosso atomizador, o nosso RDTA, num ohmmeter, ou num mod, ou numa base, eu por acaso não estou a utilizar o meu ohmmeter, porque ele curiosamente deu o berro, ou seja, vou ter que arranjar outro, ora, e que coils é que nós vamos utilizar para isto? Bom pessoal, eu o que gosto de utilizar, é mecânico, por motivos quer de segurança, quer de desempenho, é exatamente as mesmas coils, que vos aconselhei, anteriormente, no último vídeo, para o Serpent BF, ou seja, eu vou utilizar coils de 1 ohm, duas coils de 1 ohm, o resultado final há de ser 0,5 ohms, estou a utilizar Cantal AWG 26, ou 40mm, em eixos de 2,5mm, e vocês vão precisar de, sensivelmente, 10 a 12 voltas, para obter 1 ohm. Ora, colocação das coils, bom pessoal, este deck é aquele deck, que eu não sou nada fã deste tipo de decks, nada, nada fã, não gosto mesmo nada deste tipo de decks, que efetivamente é aquele deck bastante parecido, com o Serpent BF, ou seja, nós temos 4 furações, mas efetivamente, só vamos utilizar 2, ou utilizamos as 2 de dentro, caso a coil seja de contacto, e mais curta, que é o caso, ou seja, vamos utilizar aqui uma coil de contacto, que eu acho que efetivamente, é a que dá melhor performance, neste tipo de atomizadores, e vamos, ou então utilizamos uma coil espaçada, ou eventualmente uma coil em Clapton, daquelas coils mais maçudas, que efetivamente são mais largas, e vamos utilizar o espaço de fora, ok? Numa ou noutra situação, caso utilizemos dual coil, que é o que eu pretendo, é aqui uma dual coil, vamos ter sempre que utilizar os mesmos furos, para a colocação da coil, ou seja, cada furo destes vai ter que levar duas pernas, de cada lado, o que dificulta aqui, ligeiramente, a construção. Ok pessoal, vamos fazer a colocação, exatamente o mesmo processo, ou seja, o que gosto de fazer, é coloco a primeira, ok? Ajusto aqui bem, na posição que, acho que ela vai ficar finalmente, e vamos dar aqui, estou a usar a chave errada, eu estou a utilizar esta chave da Wotof, porque efetivamente é bastante melhor, que aquela que mandam no kit, ora vou dar aqui, um ligeiro aperto nos parafusos, ok? Não se esqueçam que nós vamos ter que colocar, outra coil, ok? E vamos clipar, se esqueçam de clipar, bastante rente, ok pessoal, feito isto, aforrechamos os parafusos, ok, vamos retirar esta, vamos colocar a segunda, fazer o mesmo, ok, clipamos, isto agora permite-nos que nós já tenhamos esta coil com o tamanho, se tudo correr bem, não é? Com o tamanho indicado das pernas para fazermos aqui a colocação. Ora, vamos afrouxar novamente os parafusos, esta fica já aqui, só retificar aqui as pernas, pessoal, tem que ficar mesmo bastante rente, depois obviamente que vocês podem colocar para o lado, se quiserem, mas quanto mais rente cortarem, menos chatices vai dar, obviamente. Ok, e agora, com as pernas já cortadas, deve ser ligeiramente mais fácil, para conseguirmos colocá-las aqui no sítio, e ela não está no sítio, eu vou ter que afrouxar um bocadinho mais o parafusos, e agora sim, parece-me que estão ambas no sítio, e vamos tentar apertar para ver se se confirma. Ok pessoal, está colocado, vamos dar aperto final, devo-vos dizer que esta rosca destes parafusos, tenho apertado bastante com eles, e parece-me bastante, bastante bem feita. Ok pessoal, temos as nossas cobras montadas, agora só uma questão de alinhamento, e uma questão muito importante, que é a medição da nossa coil. Ora pessoal, e vamos medir, não se esqueçam de medir, isto é muito importante, para saber se a vossa coil, para já qual a resistência, uma vez que vai ser utilizada em modo mecânico, e vocês precisam dessa informação, para trabalhar em segurança, com as vossas baterias, ok, e depois precisam também, de confirmar que efetivamente, a coil não está em curto. Ora, nós temos aqui 0.35, que está um bocadinho abaixo, daquilo que estava à espera, também não sei dizer, exatamente porquê, aparentemente não há aqui nenhuma coil, com menos uma volta, vamos fazer aqui o dryburn, para ver se elas, acendem uniformemente, parece estar tudo bem, nunca se esqueçam de reedificar, tantas vezes, quanto necessário o aperto. Ok pessoal, elas já estão a acender, uniformemente, do centro para as extremidades, só esta está ligeiramente torta, vamos só dar-lhe aqui um toquezinho, para alinhá-la, e esta está ligeiramente abaixo, vamos só levantá-la, e alinhá-la. Ok pessoal, acho que está, está tão bom, quanto era espetada. Ok, pessoal, vamos passar, o atomizador, para o nosso mod, e vamos ubicar, e fazer a preparação final. Ok, está a demorar um bocadinho a aquecer, mas, ora, temos um aquecimento uniforme, por isso parece bem, vamos ubicar, colocar líquido, e experimentar. Ora, relativamente a ubicar, pessoal, vamos precisar de duas mechas de algodão enrolado, vamos fazer a colocação, já sabem, isto é o processo normalíssimo, ou seja, colocamos uma para um lado, parece ter um pouco de mais, se tiver um pouco de mais, não tenham problemas, tirem um filozinho, sabem que ele tem que ficar justo, mas não demasiado apertado. Agora do outro lado, fazemos a mesma coisa. Ok, pessoal, depois vamos cortar sensivelmente, à distância do deck, do mod. Ora, e o que vos aconselho a fazer, esqueçam de travar o botão, para não dar asneira, o que vos aconselho a fazer sempre, é pentearmos aqui, as nossas mechas, a nossa wick, para retirarmos excesso de algodão, e algum grumo, que eventualmente possa estar, aqui, a impedir, a permeabilidade, aqui do algodão. Ora, pessoal, feito isto, o que temos que fazer, é, pura e simplesmente, colocarmos, o algodão, nos canais, existem dois, nos furos, afinal, na realidade, não são canais, são furos, ora, e vamos colocar, o algodão cá para dentro, ele não precisa de, de estar, muito enfiado, mas, obviamente, tem que, ter alguma, alguma parte do algodão cá dentro, uma vez que, o modo vai, funcionar por inclinação, seja, cada vez que nós, inclinamos, para vaporizar, vamos estar, a, wickar, de líquido, as nossas, as nossas, as nossas mechas, o nosso algodão. Pessoal, não compactem muito o algodão, não deixem muito compactado, aqui dentro, mas, obviamente, ele tem que preencher, na totalidade, os furos, uma vez que, se não o fizer, depois pode, ter algum, leak, com, inclinação, e o transporte, no bolso, especialmente, pode trazer, aqui, alguns, problemas. De qualquer maneira, é só, preencherem, como, como viram na imagem, não tem, grande dificuldade, aliás, isto é uma, wick, que é, bastante fácil, é só cortar, à medida, e, colocar nos furos. Ok, pessoal, temos o nosso, só garantir, que este está aqui dentro, temos o nosso, nossa coil, ubicada, ora, agora, o que vamos fazer, é primar, com um pouco de líquido, que, relativamente, as coils, eu, há pouco, não falei, mas, é importante, que vocês, tenham em atenção, a altura, uma vez, que, o sistema, deste, de entrada de ar, deste modo, está preparado, para que o ar, venha, de baixo, para cima, e incida, diretamente, por baixo, das coils, por isso, quer na colocação, da coil, quer na colocação, da wick, vocês, têm que garantir, que existe aqui, um espaço, suficientemente, distanciado, entre a coil, e o deck, para que o ar, passe bem, pela coil, ok? Ora pessoal, está, está primada a coil, vamos só dar aqui, um disparo, para vermos, se ele faz, vapor, ok pessoal, ele está a demorar, um bocadinho, a arrancar, mas, depois de arrancar, parece muito bem, ok pessoal, vamos encher, ora temos aqui, o orifício de enchimento, vamos encher o nosso tanque, com líquido, agora, vamos colocar, a nossa top cap, com, as entradas de ar, alinhadas, com as coils, neste caso, não será diretamente, com as coils, uma vez, que temos, aquelas duas saliências, ok pessoal, e temos o nosso mod, pronto, a funcionar, ora por isso, vamos para, um face up, vamos para cima, e vamos ver, como é que isto vape, pelo aspecto, nem vai ser preciso puxar, ora pessoal, foi este o unboxing, coil build, e falámos também, aqui um pouco, sobre o nosso, mod mecânico, híbrido, da, Desire, by Mad Dog, que nos foi, gentilmente, fornecido, pela, eFuntop, vão encontrar o link, na descrição, para efeitos, desta review, ora pessoal, vamos então, falar aqui, um pouco, sobre este mod, bom, eu tenho de vos confessar, que estou rendido, mas, antes de mais, vamos, falar sobre o facto, de ser um mod mecânico, e um mod mecânico, híbrido, pessoal, alguns cuidados, eu tentei ter o cuidado, de ser, o mais explícito, na, construção, nos cuidados, a ter relativamente, ao facto, de ser um mecânico, quero vos dizer, desde já, obviamente, os modos mecânicos, têm aqui, alguns cuidados adicionais, que os modos regulados, permitem, ultrapassar, mais facilmente, não quer dizer, que não tenhamos, que ter cuidado, com o modo regulado, mas, obviamente, que é mais fácil, ultrapassar, certos cuidados, que temos que ter, com o modo mecânico, de qualquer forma, quero vos dizer, que na minha opinião, os modos mecânicos, não têm, ciência nenhuma, obviamente, que há aqui, alguns cuidados a ter, nomeadamente, a bateria que vocês utilizam, o valor da resistência, que vocês colocam, no vosso modo, e ter aqui, basicamente, um conhecimento básico, de como funciona, a lei de Ohm. Basicamente, o que vocês precisam de saber, é quantos amperes, de descarga contínua, a vossa bateria, pode utilizar, qual é, o valor da vossa coil, e se, o valor da vossa coil, mediante a voltagem, da vossa bateria, se enquadra, nos amperes, de descarga contínua, que vocês, estão a utilizar, obviamente, devem, ter, um conceito, geral, de, o que é, que é, um pin, positivo, saliente, para utilizar, em modo híbrido, no caso, deste modo, uma vez, que vem em kit, o atomizador, que ele traz, obviamente, já é, o indicado, para utilização, neste modo, mas, se utilizarem, outro atomizador, tenham em atenção, o pin positivo, tem que ser, suficientemente, saliente, para utilizar, no modo híbrido, Ora, tirando isto, vamos, falar aqui, um pouco, sobre, este modo, e qual é a minha, impressão geral, vamos começar aqui, pelos pontos negativos, Ora, pontos negativos, primeiro, não traz um adaptador, para drip tipos 510, eu, por acaso, estou a utilizar, uma drip tipo 510, uma vez que eu gosto, do ar, um pouco mais, restrito, pelo menos, prefiro, nesta configuração, o ar, um pouco mais restrito, mas, estou a utilizar, o adaptador, do, o autofoo, Serpent BF, que foi a última review, que eu fiz, e que funciona, perfeitamente, aqui neste, caso contrário, vocês, têm que, utilizar, o, a drip tipo, que vem, em ultim, que também, funciona bem, apesar de, eu preferir, o ar, um pouco mais restrito, como, como, como vos disse, então, estou a utilizar este, ponto negativo, não traz um adaptador, para drip tipo 510, e, obviamente, não traz, uma drip tipo 510, outro ponto negativo, a chave Allen, que vem com o kit, eu acho que, efetivamente, aquele tipo de chave Allen, não, não tem, durabilidade suficiente, para este tipo de, de, de utilização, faz coils, tiro coils, e, às tantas, a chave está moída, por isso, eu gostaria de, ver, uma chave, um pouco melhor. Ora, outro ponto negativo, que, que vos referi, quando estávamos a fazer, a bancada, foi, efetivamente, eu acho que, deveria haver, dois ou três furos, para a ventilação da bateria, caso houvesse, a ventilação, da bateria. Ora, relativamente, a pontos negativos, é o que eu tenho a dizer. Ora, pontos positivos, pá, pessoal, são muitos, efetivamente, o botão, é espetacular, inclusive, eu não vos falei, quando, quando estava, na bancada, mas nós, o imã, tem força suficiente, para nós, colocarmos, o modo na bancada, sem ele disparar, que é outro ponto positivo, o facto de ter, aqui, a parte de baixo, isolada, em plástico, e com uma mola, para se adaptar, perfeitamente, à bateria, é outro ponto positivo, por isso, este botão, está, efetivamente, espetacular, e o facto de ter travão, no modo mecânico, também tem que ser, referido, como um ponto positivo, não há, qualquer, reddle, da bateria, no interior, do nosso modo, isso é, muito importante, a bateria, tem que ficar fixa, e outro ponto positivo, é haver, um isolador, de plástico, na parte de cima, junto, ao conector híbrido, que vai fazer, com que a nossa bateria, nunca entre em contacto, com o corpo, que, no caso dos mecânicos, faz com o polo negativo, como vocês, sabem, mais pontos positivos, eu tenho que referir, a cor, apesar de não ser vermelho, e eu esqueci-me de mencionar, este modo não é vermelho, obviamente, este modo é mais, um rosa, e isso também, vai ser dado, como ponto negativo, o facto da cor, não corresponder, estávamos a falar, de pontos positivos, a cor, eu acho que, efetivamente, a cor, é um espetáculo, e o design, nomeadamente, esta curvatura, que tem aqui, para nós, colocarmos, os nossos, dedos, é muito, muito, muito bem pensado, por isso, ponto muito positivo, outro ponto positivo, materiais, todo o mod, e a cabeça, a top cap, do atomizador, é em alumínio, faz com que seja, um material, muito, muito leve, e muito resistente, ok, para além disso, temos esta pintura, em anodizado, ou seja, temos um pequeno, anodizado, aqui no alumínio, que efetivamente, vai fazer com que, esta pintura, dure muito, este, este revestimento, dure muito, ok, por isso, materiais, mais um ponto positivo, ora, relativamente ao atomizador, epá, eu posso vos dizer, que o atomizador, é muito bom, em termos de vapor, vamos fazer aqui, uns vapos, ora pessoal, muito vapor, muito sabor, um sabor, bastante nítido, a nível de aquecimento, não tem aquecimento, quase nenhum, uma vez, que se trata de alumínio, penso que o material, também tem aqui, uma importância, muito grande, por isso, quase que não tem aquecimento nenhum, mais um ponto, muito, muito positivo, relativamente, ao atomizador, a nível de flavor, o flavor, é muito bom, sem dúvida nenhuma, que está muito bem pensado, nomeadamente, esta entrada de ar, que faz uma inclinação, tipo em V, pela parte de baixo, passa pelo centro da coil, e vai sair à boca, passando aqui, pela câmara de evaporação, está muito bem pensado, e funciona, às mil maravilhas, funciona muito bem, outro ponto positivo, pessoal, são os contactos, os contactos, parecem-me ser, gold plated, podem não ser, podem ser em bronze, mas este gajo, tem um kick, nós chamamos kick, efetivamente, aqui ao disparo, ao tempo de disparo, ao tempo de resposta, se vocês, quiserem, tentar perceber, vou-vos tentar mostrar, ou seja, assim que, assim que nós, colocamos no botão, ele está a disparar, obviamente, tem aqui, uma fração de segundos iniciais, enquanto a coil está a fria, mas depois de ela aquecer, só tem um kick espetacular, o que me leva a querer, também, que tem um voltage drop, bastante, bastante pequeno, este modo, também pelo facto de ser híbrido, mas, pela, pela conectividade, ok, pessoal, relativamente a isto, só me falta, falar aqui, de outro ponto, que eu acho negativo, vou dar como ponto negativo, é pá, perdoem-me, mas eu, não gosto destes decks, estes decks, têm uma dificuldade, de construção média, alta, eu acho que, com o que há hoje em dia, não há necessidade, termos um deck, desta forma, com esta configuração, de qualquer forma, depois de estar montado, ele funciona, muito bem, mas, vou dar como ponto negativo, o deck, é pá, acho que, sinceramente, não se justifica, numa fase destas, que nós temos, a nível da evolução, de atomizadores, termos que estar, enfiar duas pernas, no mesmo sítio, para isto funcionar, como deve ser, em dual coil, porque em single coil, vocês não precisam, de fazer isso, ok, já misturei negativos, com positivos, não queria fazer isto, mas tinha de vos falar, neste deck, pura e simplesmente, não sou nada fã, deste deck, relativamente, a pontos, positivos, quero mencionar, aqui, o facto, de aquele adaptador, de single coil, vir perfurado ao meio, que nos vai permitir, aqui, uma experiência, muito melhor, em single coil, nível de spares, acho que, o atomizador, traz todos os spares, suficientes, com exceção, da chave, que já dei, como ponto negativo, relativamente, a este kit, eu acho que está, muito bem construído, a nível de preço, vocês podem consultar, o preço no site, do The Fun Top, vou deixar, o link, na descrição, para vocês, poderem aceder, está, preço, barra, qualidade, é um excelente kit, outro ponto positivo, que esqueci-me de mencionar, é o facto de ser 25 milímetros, o que nos permite, utilizar aqui, todos os atomizadores, até 25 milímetros, sem, efetivamente, termos aqui, um gap, é claro, que se utilizarem aqui, um atomizador de 22, vão notar aqui, uma diferença, bastante grande, mas, na prática, ele permite-nos utilizar, de 22 até 25 milímetros, desde que o conector, seja suficientemente saliente, para utilizar em modos híbridos. Bom pessoal, foi esta a review, do Desire, da Mad Dog, Desire Kit, da Mad Dog, chamemos-lhe assim, não tenho mais nada a acrescentar, se vocês são novos no canal, não se esqueçam, de clicar no botão, e fazer a subscrição do canal, estarão obviamente, a ajudar o canal, podem deixar qualquer dúvida, que tenham nos comentários, eu terei muito gosto, em responder, e obviamente, podem me seguir, nas redes sociais, para as próximas novidades. Fiquem bem pessoal, e veem de volta.